Fala, galera! Tudo bem com vocês? Dr. Pimenta na área pra apimentar ainda mais seus conhecimentos. E hoje eu quero fazer a resenha desse livro, que é um best-seller, um dos mais vendidos aí, que é um livro fantástico de Napoleon Hill. Pra mim, até hoje, um dos melhores escritores que eu li. E esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, ele tem aproximadamente 246 páginas. E eu posso dizer, é um livro fantástico. Ele não é um livro tão técnico, porém não é um livro de tão fácil absorção também. Bem, as palavras no ditado deles mais antigos aqui são palavras um pouco mais complexas pra serem compreendidas algumas, mas nada que não faça você aí realmente compreender o livro. O livro, pra mim, eu achei muito interessante. Vocês podem ver aqui mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo. Ele é um livro realmente que ele fala muito, muito, muito do poder da sua mente. Por isso o título dele, Quem Pensa Enriquece. Enriquecer não é só na parte de grana, tá? Enriquecer, que ele fala que é na parte espiritual, na parte pessoal, na parte familiar. Em qualquer parte, seja qual parte for aí da sua vida, ele fala que você usando o poder da sua mente, você consegue enriquecer. Então você pensando bem, você pensando positivo, você pensando que tudo vai dar certo, isso traz um campo magnético, uma energia positiva muito top pro seu interior e isso faz que você emane mais energia positiva pra que você então possa aplicar aí nos seus negócios, no seu dia a dia. Por isso que ele tem essa mentalidade. Quanto mais você consegue trabalhar a sua mente, mais você vai ter um retorno positivo. Muita gente fica procrastinando, empurrando as coisas com a barriga. Muita gente pensa negativamente. Pensar negativo, galera, atrai mais coisa negativa. Andar com gente negativa também. Se você tá num círculo de amizade aí que tem muita gente negativa nele, saia dele porque é o melhor que você tem pra fazer. E cuidado também, porque tem muita gente negativa dentro da própria família. Que são aquelas pessoas que dão tapinha nas suas costas, mas quando você vira as costas, na verdade, fala muito mal de você. Porque muita gente tem inveja do que você faz, da onde você chega, e lá no final vão querer saber como você fez. E é o que nada mais, nada menos que Napoleão Rio fala aqui, que você realmente usa a mente a seu favor, e sendo assim, você consegue aí transcrever uma história fantástica pra sua vida, desde que você aplique ela de maneira corretamente. Tanto que ele fala pra você não ler aí mais que um capítulo por dia, pra que você possa pegar bastante a ideia que ele fala nesse livro aqui. Eu gosto de ler aproximadamente 30 minutos a 1 hora por dia, tirar um tempo certo pra efetuar a leitura, né? Gosto também agora de ter o livro físico, e também deixo ele no meu smartphone, porque de repente se eu estiver em algum lugar que eu não tô com o livro na mão, e eu tenho um pequeno espaço de tempo pra dar uma lida, eu deixo tudo alinhado com as páginas que eu parei no marcador meu de livro aqui, e sendo assim, eu consigo acompanhar nos dois lugares e terminar o livro de forma mais rápida. Que esse livro aqui é um livro que quando você começa, eu acho muito difícil você fazer o que ele pede aqui, pra ler apenas um capítulo por dia, porque é um livro que você quer terminar muito rápido, realmente, pra saber aí como colocar a positividade da sua mente ao seu favor. Tá legal? Então é um livro fantástico, vale muito a pena, não é à toa que é um best-seller, como eu disse aí, tem mais de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo, e se você quiser comprar com o meu cupom de desconto em algum lugar do vídeo que você tá vendo aqui, não sei qual plataforma que você tá assistindo, vai ter o link pra você comprar diretamente na Amazon, vão entregar muito rápido, e pode ter certeza, é um livro que você não vai se arrepender. E tem no Kindle também, pra quem quiser usar o aplicativo, eu tenho um aparelhinho do Kindle pra efetuar a leitura, mas eu prefiro muito mesmo a versão física desse best-seller. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado então dessa resenha, não esqueça aí já de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ative o sininho, curta, favorite muito, sempre, em todas as nossas redes sociais, um super beijo, e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho